Mais uma vez um novo recomeçar Que vida insana, louco pra te amar Deixa correr um novo tempo Loucura é pouca, vou te abraçar no vento O inferno, o céu, ave, o vinho, barcos de papel O inferno, o céu, ave, o vinho, barcos de papel Rodando no moinho O terremoto é doce, quando assim se espera O anjo torto sem guarda, o tempo assim o fizera Mais uma vez um novo recomeçar Que vida insana, louco pra te amar O inferno, o céu, ave, o vinho, barcos de papel Rodando no moinho Deixa correr um novo tempo Loucura é pouca, vou te abraçar no vento O inferno, o céu, ave, o vinho, barcos de papel O inferno, o céu, ave, o vinho, barcos de papel Rodando no moinho Vou escrever no caderno Tudo o que eu sinto Seguindo sem ter teu carinho Nunca menti E sigo o meu caminho Mais uma vez E sigo o meu caminho Sigo o meu caminho Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O que é isso?